Oi, negas! Tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas de casa, de cosméticos, de roupa, de tênis, de tudo um pouco, tá bom? Faz tempo sem fazer esse vídeo, né? E eu vou mostrar pra vocês, tá? Primeiro eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz lá na... Gente, eu não sei se foi no site da época. Enfim, vou mostrar pra vocês, tá? Eu comprei este perfume. Olha só. É o La Vie Estlebelle. É esse aqui. Gente, eu amo esse perfume. E, ó, pra quem não sabe, o meu sapatinho lá da Carolineira quebrou. E aí, no dia que quebrou, eu comprei dois perfumes só de raiva. Eu prefiro comprar pequenininho, tá? Do que os grandes. Eu acho que compensa mais, tá? Porque esses aqui você só passa, tipo, espirra uma vez e já tá ótimo. É muito, muito, muito bom. É um cheiro, tipo assim... Não sei escrever perfume, mas ele é muito bom. Ele é doce. Comprei na época... Eu sempre compro meus perfumes lá. Tipo, quando é perfume importado assim, eu gosto de comprar lá na época. Pra quem não sabe, é um site, é época cosméticos. Comprei também o Lady Million, da Paco Rabanne. Comprei também o pequenininho. Ó. Muito cheiroso. Mas ele é um... Ele é meio doce, mas ele é mais, tipo, amadeirado. Sabe? Ó, e ele é de assim, é o menor. Achei ele bem bonitinho. Se eu não me... Gente, eu sei que a compra desses dois deu... É... Eu acho que deu uns 600 reais, gente. Por aí. Comprei faz tempo. Faz tempo mesmo. Tava casada ainda. Aí veio essa amostrinha aqui, ó. Desse perfume. É um perfume masculino. Vou espirrar pra ver se ele é bom. Hum... É cheiroso. Nossa, é bem cheiroso esse aqui, hein? Precisa de presente pro namorado. Muito bom. E aí, de brinde, gente. Veio essa água micelar. Ó. Que eu vou até deixar no banheiro pra mim começar a usar, tá? Uma água micelar da L'Oreal. É água micelar e alurônico. Limpa, demaquila, purifica, reequilibra, torifica e suaviza. E preenche com... Preenche a pele com hidratação. Sensação não oleosa. Nunca usei. Vou testar pra falar pra vocês. Isso veio de brinde, tá? Lá vem bastante brinde, gente. Lá no site da época. Comprei pelo aplicativo, na verdade, tá? Ó. Veio essa máscara aqui. Que eu quero gravar o Spadei pra vocês. Quero usar ela. Ainda não usei por causa disso. E... Ó. Máscara facial em tecido uniforme. Máscara efeito mate. Vitamina C, ácido hialurônico de origem natural. Ó. Aqui tem um balmezinho também. Que é da T-Creams. Que eu recebi deles. Eu vou... Quando eu fizer o Spadei, eu vou mostrar pra vocês. São uns produtos muito legais que eu tô usando. Que é aquele... Mano, ele... Quando você passa ele na boca, parece que ele cria uma camada. Não sei se vocês conseguem perceber, mas parece que ele cria uma camada. Muito top. Mano, muito, muito, muito top, ó. Não sei se vocês conseguem ver diferença na minha boca. Mas ele é muito bom. Eu tô usando também o Bumbum Cream. Que é pro bumbum, gente. É muito bom. Mais pra frente eu vou falar deles pra vocês, tá? Eu já testei. Então, tipo, eu amo. Mais pra frente eu vou falar deles. Aí, gente. Eu comprei também uma calça essa semana. Foi nessa loja aqui, ó. Na M&M Brand. Que é a loja da minha amiga. Olha só essa calça. Que linda. Tá vendo? Ah, ela é a calça Lipo. Ela tem esse zíper aqui, ó. E aqui ela tem, tipo, um negócio que ela desenha. Tira a sua barriga todinha, gente. E ela é bem grossa. As calças de lá são bem grossas. E eu gosto muito. Peguei em tamanho P. Ficou bem bonita no corpo. Eu vou deixar um vídeo aí pra vocês. Eu gostei muito, 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 muito. E foi muito novo. Agora, vamos pras coisinhas de casa. Gente, eu fui lá na Veste Casa. Fiz a festa, né? Como sempre. Comprei esse coisinho aqui, ó. Eu paguei R$10,00 nele. O meu padrasto, ele é sócio do clube Veste Casa. Então, sai tudo a preço de clube, né? Eu só vou com ele lá. E aí, eu comprei isso aqui. Pra pôr, tipo, alguma coisinha, sabe? Pra deixar na mesa. Eu achei bem bonitinho. Esse kitzinho da Giovanna Baby. Porque é muito cheiroso, né? E tava R$18,00. O hidratante. Aqui, deixa eu ver. Gente, maravilhoso o cheiro. Ai, olha, um perfuminho. Olha que fofinho. Que cheirinho de neném. Mano, não consigo abrir. E vem um sabonetezinho também. O sabonete eu vou deixar na minha gaveta. Pra gaveta ficar cheirosa. Porque eles são muito cheirosos. Não sei se... Nossa, muito cheiroso mesmo. Ó, não vou nem abrir. Mas é um sabonetezinho. Tinha lá. Tava no caixa. Eu peguei mais uma toalha. Lá, foi R$40,00. Ó. Bem bonitinho. Eu gostei muito das toalhas de lá. Aí, eu peguei mais uma. Peguei esse coisinho aqui, ó. Essa porcelana. Porque eu comprei o jogo. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. É só, eu comprei o jogo de prato. Tá vendo? Desse assim, de espiral. Tava R$9,90 cada peça. Aí, eu peguei quatro pratos normais. Dois mais fundinhos, assim. Tá vendo? E peguei um coisinho daquele. Comprei esse aqui, ó. Que é um negócio. São quatro cestinhas, assim, ó. Pra organizar. Aí, eu comprei pra me deixar meus produtos de cabelo. E também devo dar pra mais alguma coisa, ó. Vem quatro. Esse tomzinho, assim, ó. Comprei. Comprei esse negocinho aqui de mesa. Sabe? Ó. Comprei quatro. Sim. Só pra fazer um joguinho na mesa. Foi R$15,00. Achei caro esses negócios. Mas, comprei. Comprei guardanapo. Quatro. E sim, preto. Oi, pessoal. Oi, pessoal. É. Gente, olha só. A vitamina que eu tomo tava R$150,00. E aí, eu aproveitei, né? E comprei. Porque ela custa R$291,00. Então, eu aproveitei e comprei. Só tinha uma. Quando eu fui comprar. E aí, ó. Essa aqui é a vitamina que eu tô tomando. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Ela não tá mais esse valor. Mas, ela tá por R$197,00. Que também é um valor ok. Porque ela é R$291,00. Lá no meu Insta, eu mostro o meu antes e depois de usar ela. Ela foi muito boa pra mim. Meu cabelo caiu bastante na amamentação. E ficou muito ralo. E ela me ajudou a recuperar agora. Meu cabelo tá, mano, perfeito. E é essa aqui, tá? Centímetros. Eu vou deixar o site oficial pra vocês. Porque no Mercado Livre tem umas. Mas não é original. Então, tomem cuidado. Eu comprei um tênis pra mim. Um Jordan. Eu acho que é Jordan. Não é que fala. Tem um coisinho, ó. Acho que é um Jordan. E ele eu não comprei aqui no Brasil. Eu comprei lá em Orlando. E aí, eu comprei com a Nana. Compra pra mim. Que ela é uma moça que ela mora lá em Orlando. E aí, ela manda as coisas, sabe? Negas. Esse tênis aqui, ó. Foi esse aqui que eu comprei. Eu achei ele muito lindo. O que vocês acharam? Eu achei ele muito lindo. Esse aqui é o 36. Olha só como que ele é aqui dentro. Já tá um pouco sujinho, né? Que eu já usei. Mas ele é muito bonitinho. E eu comprei lá com ela. E saiu mais em conta pra mim, tá bom? Aí, tipo, ela me mandou. Ela tem vários modelos lá. Tipo, ela vai em Outlet e tal. O Insta dela é arroba nana compra pra mim. Tá bom? Nana compra pra mim. Esse é o arroba dela. E foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Já me segue lá no Instagram também, tá bom? Que eu tô lá todos os dias conversando com vocês. Não esquece e se inscreve nesse canal. Porque esse canal tá rumo a 180 mil inscritos, tá bom? Então eu conto com a ajuda de vocês. Eu quero bater 200k ainda esse ano. Então, bora que bora. Que a gente vai conseguindo de 10 em 10, né? E é isso, amores. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.